Fala aí rapaziada, vou ligar aqui para o ganhador da Caravan SS de São Paulo, cara Mas eu vou ligar de um outro número que eu tenho, não vou ligar do meu número não, vou ligar de outro O WhatsApp dele não está online, então tem que ligar, ligação Robson Cruz com o número 380, ó, vamos ver São Paulo, vamos ver de que cidade que ele é, né, olha aí, olha aí da capital mesmo, vamos ver Caravan, ela está lá Alô? Alô, quem fala? É o Robson Você mora aonde, Robson? É o Mato Grosso, mas é o Willian que está falando? É o Bruto que está falando Eu moro em São Paulo, Willian Mas São Paulo mesmo? São Paulo, capital Que barra que é aí? É, Guaianazes Guaianazes, você comprou o número lá, 380, da Caravan? Comprei, velho É ele, ele que saiu, porra Mano, quando eu olhei lá, eu não estava acreditando Você já tinha visto? Não estava acreditando Eu tinha visto, aí eu não estava acreditando, porque é o seguinte, eu estava, esse parte Tipo da Rifa, de Funtac também, né? Aham Aí o cara mandou lá o resultado, aí eu falei, meu, não acredito que tenha 380, aí fiquei com 380 na cabeça, eu falei, eu vou lá no site ver se foi esse que eu escolhi, aí tinha sido Aí quando você mandou, aí eu falei, não, vou esperar, vou acalmar o coração e vou esperar para ver se realmente foi esse número Você está no grupo 1, né? Isso, eu estou no grupo 1 Isso aí, irmão, mais uma Caravan para São Paulo, hein? Tem a do Cazu, que está na trepeçaria, está terminando Certo E tem a SS, que está pronta já para embarcar Certo, eu disse a te contar essa do Cazu aí, a história Aham Esse número do Cazu, eu vinha, eu vinha pegando ele e deixando reservado até o dia que eu pudesse pagar, né? Aham E aí teve uma vez que eu não consegui mais reservar Sei Mas eu ainda não tinha o dinheiro pronto para poder pagar, separado Aham E aí acabou que o Cazu pegou o número e ganhou a Caravan Ah, velho, era para você ganhar a outra ainda? Então, meu, não é só louco Nossa É porque a outra, como era projeto, né? Tem que esperar terminar A sua, não, era pronta já Ah, deu sorte agora É, deu sorte Não, mas a dele também está encaminhada já, só falta o tapeceiro montar lá que nós já entrega também É, eu acompanho aqui, eu acompanho os vídeos, eu deixo de acompanhar Aí sim, é Goianazes que você falou? Goianazes Ah, Goianazes, né? Goianazes, Zona Leste aqui de São Paulo Aí, Zona Leste, mais um carro para São Paulo, já deve ser o quarto já Foi Chevette, Diplomata e duas Caravan Olha só, em todos eu comprei, hein? Ah, é? Eu vejo, pô A gente até conversou aqui sobre Chevette, sobre Cadete já, né? Isso, foi isso mesmo Aham Que bom, cara, que bom É, doido, né? É bom quando um cara que participa ganha Tem que acreditar, gente, tem que acreditar Tem que acreditar, né? E você comprou mais números, né? Foi quatro números, não foi? Foi? Isso, foi quatro, aham Eu nem sabia, eu tinha comprado um, aí depois comprei outro Aí passou-se o tempo, eu comprei mais um Aham E fui assim Rapaz, e eu fiquei olhando na conversa, eu não achava esses 380 Falei, não é possível, cara? Será que esse cara? Aí que eu fui ler, né? Aí você falou, ah, dá uma olhada na descrição do Pix Aí tava lá o número Olha só 380, mas é bom, cara Porque isso é um comprovante, né, cara? Tá 100% garantido Claro, com certeza Então é isso aí, cara Olha só, beleza Segunda-feira, se você quiser, nós já embarca ela Ou se você quiser vir buscar também pra ir rodando A bichona é bruta, ela vai Nossa, olha, se eu pudesse Se eu pudesse, eu ia buscar ela Mas infelizmente, eu não vou poder Mas a vontade era de vir com ela rodando Não, derrubou Aí vai ela e uma camiseta da caravan mesmo, tá? Com a estampa da caravan Pra você já ir com o kit completo Ixi, completar Com certeza Que número que é a sua camisa? Eu vou deixar dentro dela já É... Pode mandar GG pra mim GG, né? Ah, beleza Tem ainda aqui Então é isso aí Aí, rapaziada, ó É que eu tô gravando aqui, né? Esse aí é nosso amigo Ronaldo Cruz Lá de São... Robinson, pô É, Ronaldo Robinson Cruz Lá de São Paulo Guaianazes, né? Isso, Guaianazes Aí sim, hein? Beijo Agora a caravan vai virar paulista, velho Você tá louco Com certeza Ué, eu acabei de comprar um carro aí em... Como que é o novo cidade lá? Puta, meu Você falou aqui Falei Eu conheço Itapevi É, Itapevi Tá vindo meu carro Mas é segredo Esperar chegar Pra se desvendar aí Eu acho que eu sei Pode falar Que carro que você acha que é? Falei Ah, você Você deixou Soltar um pouquinho lá Eu acho que é o código Será, né? Se for é bom Porque é barato É bom que o gosto da gente É barato, né? É mesmo O duro se a gente gostasse de Hilux Eu não poderia comprar, né? Mas... Aí não dá Aí não dá Bom que até o... Eu também sou o que eu não posso O gosto meu é barato Mas quem sabe, né? Vamos esperar chegar Pra ver se é o código, Gabriel Vamos lá Vamos esperar Mas é isso aí, Robson Obrigadão, cara Por confiar Parabéns Use-a com sabedoria E você sabe, né? Por mais que eu mexa Tudo aquilo lá É um carro velho ainda, né? Ah, com certeza Eu sei porque Deus é bom demais na nossa vida Eu tenho um veinho aqui, meu Eu comprei Eu tenho um Opala É, isso que é perguntar Você tem carro antigo já? Tenho, tenho sim Tem um Opala 76 Aí, um Opala 76, né? Isso, aham Aí Que eu mesmo fuço ele aqui Eu mesmo fiz toda elétrica, tudo Tanto que eu reparo aí na caravã O painel dela não funciona Pode deixar que eu vou deixar ele funcionar Não, pois é Porque aqui não acha, cara Quem faz Você vê nem o meu eu fiz É, então Eu vejo aí Os que funciona Os que funciona Que já veio funcionando Porque não adianta Aí você leva numa elétrica qualquer Aí o cara fala assim Ah, larga aí Eu não largo nem a pauta, doido Ah, não dá certo Correto você Você vai ver Assim que eu deixar funcionando Eu mando um vídeo aí pra você Não, tamo junto Vai postando no Instagram Me marca lá, irmão Que eu compartilho na hora Bom demais a gente acompanhar o carro Com certeza Muito obrigado, William Valeu também Você é um cara nota 10 aí Em questão aí das rifas E, mano, é O que eu tenho que falar Para as outras pessoas É confie Escolha seu número lá Pague sorte E agradeça a Deus sempre Nossa Senhora Também Amei Ô, irmão Valeu, tá Obrigadão Pela confiança Obrigado a você Que bom que foi uma pessoa aí de São Paulo São Paulo tem muito inscrito, cara Os maiores seguidores que eu tenho no canal No Instagram É tudo de São Paulo Rapaziada representa A gente gosta, né É, só pra você ver O cara de Itapevi Quando eu achei o carro lá Aí eu falei assim No Instagram Falei, ó Se tem alguém de Itapevi Que pode ver um carro Na hora O Wesley Ele mexe com o RD 300 300 É RD 135 35, não tem? Sério Ele falou Passa o bairro aí Onde que é Eu falei Ele mexe com o pastel Lá no bairro alto da colina Eu falei Eu sei onde é Vou lá Ele caçou lá O carro tava na rua Já filmou Já mostrou Já era O cara bateu a confiança na hora, velho Pra você ver O cara vender pra mim assim De longe Quem que... Né E eu dei sorte, moço Confiança, né A gente faz tudo direitinho Isso aí conta muito Não, com certeza Mas é isso aí, ó Brigadão, cara, tá Tudo de bom Tá bom, eu que agradeço Acalma o coração aí Que o carro é seu Agora sim Agora é só esperar Só esperar Valeu, irmão Valeu, William Até mais Tchau Até mais Tchau É isso aí, meus amigos Esse foi o nosso amigo Rob São Cruz Da cidade de São Paulo Lá de Guaianazes Beleza? Muito obrigado, pessoal de São Paulo Ó Eu sou muito grato a vocês Meu pai Meu pai Ele era paulista Meu pai morreu em 2000 Então Meu pai era cheio do meu Meu E aí, meu Sou sotaque de paulista Eu tenho sotaque de cuiabano Que eu vivi sempre aqui Eu fui uma ou outras vezes Em São Paulo só Agora também Que por causa do canal Fui várias vezes Já em São Paulo Mas é isso aí Quando tudo isso acabar Vamos em São Paulo Vamos fazer uma reunião bacana Pra quem gosta do canal Muito obrigado É isso aí Um canal simples De um cara de cuiabá Que sempre o pessoal falava O pessoal chega em mim Descobre o canal daqui, né Eles falam assim Poxa, William Eu pensava que Esse canal era de São Paulo De Do Paraná Porque os caras grandes É tudo de lá, né Aí pega um doido daqui Que tá Se destacando também E é todo mundo junto Robson Cruz Cara Parabéns Eu não tenho nem o que falar A caravan É isso que todo mundo viu Desde quando eu comprei ela Comprei com o intuito De ficar pra mim Como eu faço os carros Eu faço pra mim, cara Mas a gente Não tem rio de dinheiro O pessoal viajando de fora Trabalhando Pensa que tudo é fácil Não vai você Ficar madrugada Correndo atrás de bandido Não vai você acordar cedo Pra gravar vídeo Não é só gravar o vídeo Você tem que gravar Você tem que editar Você tem que renderizar Você tem que postar Você entendeu Aí você tem família Você tem trabalho Cara Você tem que querer muito, cara Você tem que querer muito E tudo na sua vida Que você faz Com dedicação e bem feito O retorno é garantido Em dinheiro Em gratidão Tudo A gente precisa de dinheiro Pra viver, né Então Vamos trabalhar E vamos fazer acontecer Caravan SS Vai para São Paulo Nosso amigo Robson Cruz Já falei Vai com a medalhinha de ouro No painel lá Deus te guia O chaveiro de Nossa Senhora Que é Mariana Que me deu Abençoado ele E é isso aí Obrigado Fico muito feliz Em poder proporcionar Uma felicidade dessa Pra você E Eu vou me despedir Da caravan Com um aperto no coração Mas é pra um bem maior Nessa vida A gente tem que Abrir mão De algumas coisas Pra conquistar a outra Entendeu? Sempre firme Fé em Deus Não fazendo mal Pra ninguém Porque você não precisa Falar nada Fica quieto Faz o certo Que o resultado acontece Tudo que você tem Na sua vida É reflexo Do seu esforço Tá? Se você Tá na situação Boa Você merece Se você tá na situação Ruim Infelizmente amigo Você merece Mas se você Dedicar Fazer Acontecer Você também consegue Todo mundo é capaz Beleza? Forte abraço Ó Caravan Valeu Enquanto durou E Segunda-feira Você tá embarcando Pra São Paulo Valeu Testa Testa Testa